É pra filmar ele ou você? É ele. É só colocar imagem nele? É assim mesmo. É assim que você quer brincar? Segura aí a minha mão. Segura aí. Ele quer olhar no telefone agora. Você quer olhar? Quer? 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 Agora ele fica quietinho agora. É? Você quer brincar? Segura na mão da tia. Segura na mão da tia. Segura na mão da tia. É? 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 Não é jogo. Pronto. É? Cadê o Nenê? Cadê a Luquinha? É? Cadê a Luquinha? Cadê a Luquinha? Sapado. É sapado. Cadê o Nenê? É? Cadê a Nenê da tia? É? Cadê. Cadê a Luquinha? É?